Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui com a Louise, com a Alana, do Colégio Londrinense, e elas vão apresentar para vocês o projeto da equipe delas. O nosso projeto é a produção de piso tátil com lodo de esgoto na cidade de Londrina e região. O lodo de esgoto é um resíduo rico em matéria orgânica gerado do tratamento de esgoto. Ele possui um grande volume e um difícil tratamento, além de ser muito caro o seu descarte, totalizando 1 milhão e 800 mil reais por ano. Isso aqui é um piso tátil, que é um piso para deficientes visuais, e nós utilizamos o lodo de esgoto como agregado miúdo para produzirmos o nosso piso. A gente pensou então em verificar, após o tratamento desse lodo, se ele teria alguma característica que indicasse um reaproveitamento na produção desses pisos. Então a gente fez os testes, foi atrás e vimos que ele consegue sim suportar os pesos e ele pode ser utilizado em calçados para pedestres, veículos leves e até mesmo condomínios, escolas. E ele ficou acima da norma que a gente queria. Obrigado. 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 Obrigado.